Qual que é o tempo médio para você conseguir começar a ler artigos em inglês, para você fazer provas e etc? Eu não estou falando de conversação, eu estou falando de ler artigos e ir para uma prova de certificação. O inglês das provas são inglês técnicos, tá? Então, isso até tem um... Perdão, os professores de inglês, eles diferenciam muito, vocês devem ter ouvido o meu gato miando aqui, não tem problema, tá gente? Está tudo bem. Então, assim, o que acontece? Quando você vai para um inglês técnico, é um inglês muito objetivo, ele te pergunta o que ou como fazer alguma coisa, e ele te dá as alternativas, tá? Então, quando você trabalha com tecnologia... Vou te dar um exemplo, tá? Quais os recursos que são disponíveis para alta disponibilidade na AWS? Então, assim, quais os recursos que provém alta disponibilidade na AWS? Então, é uma pergunta muito objetiva, é uma pergunta muito direta, e que ele vai te dar ali as opções, né? A, B, C, D, às vezes A, B, C, D, E, que é múltipla escolha, objetivas. Então, não tem como você fugir, você, digamos assim, viajar muito, ou errar muito quando você vai tratar sobre isso, entendeu? Então, é basicamente isso que a gente tem que pensar. Uma outra questão é a seguinte, o tempo, né? Você estudando... Eu defendo o seguinte, se você bota muita carga todo dia, você não consegue estudar todo dia, mas se você começa... Por exemplo, eu comecei a fazer inglês duas vezes por semana. Então, se você se propõe a fazer uma coisa, começa devagar, não adianta falar Ah, eu vou estudar inglês todo dia, eu vou para a academia todo dia, eu vou estudar computação em nuvem todo dia. Não, não vai. Não vai. Se você está começando, não vai. Porque é difícil, porque cansa, entendeu? A não ser que você tenha realmente um baita objetivo direto na vida de falar, cara, eu vou fazer essa parada acontecer em um ano. Aí você, sabe, bota aquela parada do chega de desculpas. Então, chega de desculpa do deu, então você consegue fazer todo dia. Mas se não, começa devagar. Tipo assim, bota, por dois meses eu vou estudar duas vezes por semana em inglês. Mais algum tempo, vai para três. Aí depois vai para todo dia, porque você precisa se habituar com isso, tá?